Duas de cada três mulheres vítimas de feminicídio são negras. Para cada real de um salário de um homem branco, a mulher preta recebe 43 centavos, menos da metade. Quando o assunto é assédio, 77% das vítimas são negras. Alguns números que escancaram a barra de ser mulher negra no Brasil. A minha convidada luta e muito para mudar essa realidade. Bem-vinda, filósofa, escritora e ativista Djamila Ribeiro. Prazer é todo mês. Obrigada. Djamila, nós vamos falar de racismo, evidentemente, mas antes eu quero saber como é viver nas trincheiras. Tem uma hora que cansa, que nem aquele meme, descansa, militante. Não, cansa bastante. Mas como eu venho dessa formação de base de movimento social, eu aprendi muito com as mais velhas. Eu lembro que uma vez, conversando com uma delas, elas falaram, a geração de vocês, uma delas falou, né? Tem que aprender a equilibrar as coisas, cuidar de vocês também. Porque a gente fica nessa coisa de lutar, lutar, lutar. E às vezes a gente não cuida das nossas próprias coisas, não cuida da saúde, não cuida do nosso mental. Então isso é uma coisa que ficou muito gravado em mim, vendo também as mulheres da minha família, mais velhas. Então isso é algo que eu até trato no meu último livro, que me trouxe para esse lugar de, tá, é importante a gente estar nesse lugar. A gente tem que honrar aí muitas conquistas, se eu estou aqui hoje, inclusive, de mulheres que vieram. Mas honrar-las também é cuidar da gente, porque as pessoas esperam que a gente esteja sempre à disposição para fazer tudo. Eu ia mostrar depois, mas eu não resisto, porque é uma coisa, é uma preciosidade esse livro, porque só vou dar um... Eu vou deixar eles verem só... Olha, tem até uma dedicatória aqui. Eu vou deixar eles verem a cara da sua avó. Que figura! Mas isso, eu quero falar disso daqui a pouquinho. Sabe por quê, Djamila? Não dá, às vezes, vontade assim de... Eu quero falar só de Whitney Houston hoje. Nossa, dá, mas hoje eu faço isso. Quando que te deu o estalo? Você falou, não, eu vou cuidar desse eixo de um outro jeito. Ah, é muito recente. Eu acho que a maturidade vai trazendo a gente para esse lugar também, da gente não achar que a gente tem que ficar provando tudo o tempo todo, ou que a gente tem que atender às expectativas do outro. Então, quando você é muito jovem, ah, não, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, se não vão isso, se não vão aquilo. Você fica muito naquela pressa de ter que fazer tudo, muito embrenhada pelo que os outros falam, ou porque tal movimento diz isso, tal movimento diz aquilo. Eu acho que a maturidade foi me colocando nesse lugar. E também rola a pressa de entrar em briga? Muita! Eu entrei em muitas brigas quando eu era jovem, que hoje eu olho e falo, ai, sobretudo quando eu era na minha faixa dos 20 anos, eu era super assim, eu trabalhava numa organização em Santos, né, que eu sou de Santos, o litoral de São Paulo, e eu era super assim, eu estava o tempo inteiro com o dedo em ris. E aí eu lembro que eu fui trabalhar e aí a diretora me chamou para uma conversa e ela falou, olha, eu acho que você é um dos quadros nossos muito preparados, você tem feito um bom trabalho. Só que, Jamila, eu tenho tantos anos, e se você quiser chegar na minha idade, você vai precisar aprender a equilibrar as coisas. Isso ficou na minha cabeça. Respira, né? Respira, vai à praia, garota, vai... Você mora na cidade de praia, vai namorar. Então vai ficar na minha senzala. Aí, ó. Vamos ver se tu mistura. Aprender isso aqui, né? Vamos! Eu gostaria de pedir desculpas se alguém se sentiu ofendido, mas foi uma ensinação teatral. Desculpa. Ele é como o meu pai, não tem como nem falar nada, sem palavras, velho. Ele é que me ajuda em tudo. Lá quem colocou as peças... Quem colocou as correntes foi eu, foi uma brincadeira. Tem uma coisa que todo ativista deve ouvir, que é assim, você não vira o disco, você está sempre no mesmo assunto. Sim. O que você diz a essas pessoas? Eu gostaria de falar de outras coisas, né? A sociedade que não me permite. Eu também gostaria de ficar falando só de Whitney Houston, ou falar de jazz, que eu adoro, gostaria de falar de vinil, que eu adoro, vitrola. Gostaria só de falar dessas coisas, mas a sociedade é muito violenta, né? Não nos permite não falar sobre essas coisas. Então eu também gostaria de virar o disco. E tem ainda uma coisa que é, ah, eu vou então assistir o BBB. Aí lá no BBB o assunto é esse, não é? É o tempo todo. E as pessoas ficam te cobrando para falar. Eu acho que isso que é chato. Ah, você não vai comentar disso? É. Você não vai falar disso? Não, gente. Eu nem assisto esse programa. Mas aí tudo vira uma problematização. Isso. Exagerada, né? Exagerada. E é chato pra caramba. Eu acho insuportável. Eu não vejo a hora de acabar o programa. O que fazer com isso? O que fazer com isso, Jamila? A estrutura, né? Ela vai lá e fomenta aquelas confusões, obviamente. E a galera compra aquele... E qual é a estrutura? Eu digo a emissora mesmo. A emissora. Às vezes ela vai... Planeja, vamos fazer uma treta aqui. E aí as pessoas ficam brigando entre si. Ou só culpando os indivíduos que estão lá dentro. E ninguém responsabiliza a emissora que... Meu, tem uma audiência altíssima. Não vai levantar militão sem questão de afinidade, não. Porque eu não sou obrigada a me dar bem com você. Você terminou o seu barraco? Não terminei, não terminei. Porque eu não sou otária e eu não fico caindo na sua, não. Aquilo rende, né? Rende muito em cima de... A mesma coisa pode se fazer de rede social, né? Que o ódio gera lucro, não é isso? Gera lucro. Será que a gente demorou muito tempo para perceber isso? Sobretudo na questão das redes sociais, eu acho que sim. E as pessoas ainda não entendem como eles monetizam isso. Então quando o assunto é trend topics no Twitter, as pessoas entendem que eles vão fazer muito mais anúncios, eles vão ganhar muito dinheiro em cima disso. Então há uma exploração econômica dessas plataformas do ódio. Há uma exploração econômica da misoginia. Eu dou um exemplo. Aquela garotinha, 10 anos, estuprada pelo tio, engravida. E aí uma militante de extrema direita faz um vídeo expondo o nome da garotinha, que é crime. Está ferindo o estatuto da criança e do adolescente. Várias pessoas absurdas vão à porta do hospital para impedir a menina de fazer o aborto. Sendo que aborto em casos de estupro no Brasil é legal. Está previsto na lei. Está previsto na lei em uma menina de 10 anos. É uma cena dantesca. Mas começou no Twitter e no YouTube. E nada foi feito. E ficou aqui um fim de semana inteiro. Foi trend topics. Foi. E nenhuma dessas plataformas retiraram o vídeo dessa pessoa. Não se responsabilizaram. Não se responsabilizaram. Só na semana seguinte, quando a justiça do Espírito Santo determinou. Mas elas deveriam ter tirado. Agora, o que me irrita também é a galera que se diz ativista e pega aquele vídeo e compartilha para criticar. Isso. Ao compartilhar, você está gerando... Gerando mais fogo. Mais fogo. Você está pagando incêndio com gasolina. Dinheiro para essas plataformas. Isso. Que está expondo o nome de uma garotinha. Ah, não. Mas eu compartilhei para criticar. Então, você instrumentaliza a vida do outro. Muitas vezes para ganhar like. Na foto seguinte, você posta uma celfa. Acabou o assunto. E a vida da menina está lá, destroçada. E eu lembro que eu escrevi na minha coluna na Folha. Quanto do dinheiro que foi gerado desse fim de semana? Porque eu fui olhar e eu fui olhar o Trend Topics e a banalidade do mal. Porque era coisa do tipo estupro, aborto, assine tal plataforma. Na mesma. E aí que eu queria entender de você o seguinte. A gente falou de dois extremos, né? Que ajudam nesse Trending Topics do ódio aí. Será que não tem alguém moderado que está muito calado e não está participando dessa conversa? Pode ser. Eu acho que as pessoas também se cansam. Eu acho que as pessoas hoje têm medo também de se posicionar nas redes sociais. Por conta dessa coisa de cancelamentos. Mas, sobretudo, eu acho que tem muitas pessoas sérias hoje no Brasil fazendo esse debate das redes sociais. Falando da importância da regulamentação. Sim. Porque nos Estados Unidos tem uma campanha importante, Stop Hate for Profit, que foi pensada pela ADL, que é a primeira organização judaica, junto com a primeira organização negra dos Estados Unidos, a NACPP. Eles se juntaram para fazer essa campanha Stop Hate for Profit nos Estados Unidos. Como que a gente pode entrar nessa, se engajar nesse debate de uma maneira mais adulta? Você acha que é possível? Eu acho que é possível. Eu acho que tem trabalhos importantes, por exemplo, de um pesquisador chamado Tarcísio Silva, sobre racismo algorítmico. O professor Luiz Valério, ele tem uma tese de doutorado sobre discurso de ódio nas redes sociais. Então, ele analisou várias plataformas e ele, segundo a pesquisa dele, as mulheres negras são os maiores alvos do discurso de ódio nas redes sociais. Tem uma pesquisa da amnistia também. Acho que é importante a gente procurar para entender, mas também cobrar dos nossos presidenciáveis, das pessoas que vão se candidatar, que, de fato, haja uma preocupação com isso, porque não é só isso, é as fake news. A gente tem um presidente que foi eleito à base de máquinas de fake news. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. E essas plataformas, elas não se responsabilizam pelas fake news que são veiculadas lá. Então, se eu agora for no YouTube e fizer um vídeo dizendo ah, o holocausto não existiu, o vídeo vai estar lá. Eles alegavam, né, que não tinham responsabilidade editorial. Imagina, que ingenuidade. Eu acho bom que essa conversa agora esteja. Quanto dos bilhões que eles... É, se a conversa esteja, inclusive aqui na TV Cultura, a gente faz questão de trazer. A internet causa tudo isso, mas, ao mesmo tempo, ela deu uma visibilidade para a mulher que ela não tinha antes, né? Muita. Como que é esse antes e depois? Eu mesma sou uma pessoa que comecei... Já não comecei nas redes sociais, muito pelo contrário. Venho da militância de base, mas as redes sociais usadas com estratégia, a gente consegue disputar narrativas. Então, eu acho que isso é importante. Quantas cineastas vão fazer meu filme e vão colocar numa plataforma? Escritores que divulgaram seus trabalhos. Eu acho que quando usado com estratégia... São ferramentas muito poderosas. Muito poderosas. Para todo mundo, né? Exatamente. Inclusive para quem está ouvindo a gente agora. Vamos ver o que eles querem dizer. Marcelo Machado apoia a luta contra o racismo e o machismo e deixa uma mulher negra fazer a entrevista. Ele está falando, criticando a mim. Seria a coisa mais coerente a se fazer. Você concorda com o meu chará, Jamila? Eu acho que não é uma questão individual do Marcelo sair. Eu acho que é uma questão da gente... Isso tem que ser uma mudança institucional. Acho que num país como o nosso, de maioria negra, é inegável que nós precisamos estar em mais espaços. Em todos os espaços. Não é uma questão só tirar você... Para fazer essa entrevista. Para fazer essa entrevista e pronto. Nas outras, não. Será que eu não tenho coerência para fazer essa entrevista? Não, e só sobre racismo. Então, se eu for entrevistar, eu não posso entrevistar um economista, sei lá, para falar de outra coisa. Aí vai ter que vir aqui uma outra pessoa. Aí não faz sentido. Essa saída simples de propor bolhas, então, para conversar, não é um caminho, né? Não é um caminho e a nossa mudança precisa ser profunda. A gente não está falando de uma mudança. É muito mais do que isso. A gente quer estar... A luta é para que essas mudanças aconteçam em todos os espaços. Para que isso não... E também para não achar que pessoas negras, elas só podem ser chamadas para falar de assuntos específicos, como se a gente não pudesse falar de todos os assuntos. Nós vamos falar de todos os assuntos, mas você sabe que você representa muita coisa. Não, e é uma escolha política a minha falar disso, não tem problema nenhum. Você é da muita política. E você tem uma coisa que eu admiro muito, que é estar pronta sempre para um debate. mesmo que às vezes escorregue na treta. Já escorreguei. Já escorregou. Nós já entramos numa treta. É bom lembrar aqui, com transparência, não é? Na entrega do Jabuti. Foi, Danilo. Eu não gostei de um comentário que você fez sobre o Gabeira. Eu me senti... Aí fui, né? Aí demos uma tretadinha ali, não foi não? Foi. Eu achei que o Ney Lopes merecia. Exatamente. Mas tudo bem. Mas tivemos a treta pública, inclusive. Foi. E é uma delícia poder estar conversando aqui com você. E está tudo bem também, né? Esse é o negócio da opinião, né? É apenas a opinião. E tem outra coisa que me perturba, não sei se isso te incomoda. É assim, você tem que concordar com a minha opinião. Não. Eu não tenho que concordar com a sua opinião. Não é assim? E está tudo bem. E está tudo bem. E eu não concordo com a opinião de pessoas que eu amo, próximas a mim. Mas eu acho que nessas redes sociais, as pessoas, elas projetam muito delas na gente. Então você tem que... É como se ela tivesse que te consumir. E para eu continuar consumindo você, você tem que falar tudo o que eu quero. Senão eu não quero mais. Então é uma lógica muito problemática que as pessoas utilizam. Egoísta. Se eu falar, não. É, mas eu acho até meio... As pessoas precisam se resolver com elas mesmas. Porque ninguém vai... Sim. Nem elas. Isso que eu acho interessante. Então ela cobra que você seja esse modelo que contemple todas as expectativas dela. Eu aposto que ela, no ambiente de trabalho dela, tem gente que não gosta dela. Que na família dela tem gente que não gosta dela. Mas ela acha que você tem que ser essa coisa. Essa coisa que... E te desumaniza. Eu acho que ser paradoxo e contraditório é o próprio do ser humano. É uma cilada. Mas é o que eu falo para as pessoas. Quando as pessoas falam, ah, eu não gostei daquilo que você falou. Eu falo, tá bom, segue a vida. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu também não gosto de várias outras coisas. E vida que segue. Minha filha tem coisas que ela fala que eu discordo dela. É o ser humano que eu mais amo na vida. Então, as pessoas entram numa paranoia, ah, e também não vou te ver mais. Ah, e deixando de seguir em 3, 2, 1. Ah, eu comento, ah, querida, se é por falta de adeus, você não se incomoda não, porque... Vou fazer o quê? Quer dar um recadinho para alguém? Não. Não, não precisa. Aliás, já está... Eu não estou treteira. Já, eu não estou treteira. Ela não está treteira. Vocês pensam que eu vou deixar a militante descansar? De jeito nenhum. No próximo bloco, o debate, sempre presente e necessário, quando eu estou diante de uma figura como essa, é o racismo. Não se perca em outras telas, a gente já volta. Minha convidada, Djamila Ribeiro, escreveu Pequeno Manual Antirracista. Prêmio Jabuti 2020, livro mais vendido na Amazon. Será que o brasileiro está finalmente querendo saber sobre antirracismo? Ou é o charme da minha convidada, hein? Que atrai multidões. Ô, Djamila, vamos entender melhor uma coisa, né? Ninguém precisa aprender a ser racista porque a gente nasce com DNA ao longo de muito tempo, estruturas que nos deixam assim. Mas é possível aprender a ser antirracista? É possível. Sobretudo quando a gente entende que essas construções, são construções sociais que a gente nasce inserido numa sociedade que vai nos informando esses valores, né? Estruturados no racismo, no sexismo, na opressão de classe. Então, acho que a primeira parte importante é a gente precisa conhecer essa estrutura, porque a gente naturaliza, né? Geralmente as pessoas brancas, elas naturalizam os privilégios delas, achando que são direitos. Me dá um exemplo, assim, para quem está nos vendo agora, pensar assim, nossa, nunca tinha percebido isso. Bom, acho que a primeira coisa, se a gente está num país de maioria negra e a gente começa, pessoas brancas, começam a se questionar, né? Por que que não tem pessoas negras nesse espaço? Por que que as mulheres negras que estão aqui só estão me servindo? Por que que eu nunca tive um professor negro? É importante começar a desnaturalizar os lugares, não começar a achar que aquele lugar é o lugar das pessoas negras e não que elas carregam séculos de opressão. Isso é muito comum. Ah, mas eu não sou racista, né? Que é a primeira coisa. Muita gente começa o discurso assim. É, e até falo no livro, não comece o discurso assim. Até porque por mais que você não se entenda, você está inserido dentro de uma lógica que você vai reproduzir. Então, às vezes eu converso com meus amigos brancos, por mais que você não queira ganhar mais do que eu, você vai ganhar estruturalmente falando. Então, em vez de falar, eu não sou racista, se você tem uma empresa, o que eu posso fazer aqui para criar um programa de diversidade? Se eu sou professor, checar minha bibliografia, que se pessoas negras pensam e elaboram o mundo, por que na minha bibliografia não tem um autor negro ou uma autora negra? Então, senão a visão de mundo da pessoa branca é um mundo em que só pessoas como ela, aparentemente, o que é mostrado, pensaram, construíram, fizeram grandes, tiveram grandes feitos e cria uma visão de mundo muito limitada, que não dá conta da multiplicidade. Então, se eu não conhecer as culturas indígenas, se eu não conhecer outros lugares, outras elaborações de mundo, eu vou ficar muito preso numa bolha em que eu não vou entender a complexidade dessa sociedade. Eu ganhei o Oscar, eu ganhei o Emmy, eu ganhei os dois Tonys, eu fiz Broadway, eu fiz Off-Broadway, eu fiz TV, eu fiz filme, eu fiz tudo. Eu tenho uma carreira que provavelmente é comparável com Meryl Streep, Julianne Moore, eles tinham o mesmo caminho que eu, e, ainda, eu não estou perto de eles. Não quanto dinheiro, não quanto oportunidades de trabalho, não quanto perto disso. Em que momento que a gente está nesse filme, Jamila? Estamos ainda nos primeiros capítulos? O Brasil é difícil, né? Tá, né? Porque o Brasil, com o mito da democracia racial, dificultou muito o entendimento das pessoas sobre o que é racismo no Brasil. Conta esse mito aí. O que esse mito que ainda está na gente nos atrapalha? Como que ele funciona como um véu? Ele é um mito no sentido de que ele romantiza as relações sociais no Brasil, muito na rabeira do livro do Casa Grande Sem Zala, essa ideia de que o Brasil não era racista e que, na verdade, no Brasil a pressão só era de classe, que racismo não era nos Estados Unidos ou na África do Sul, onde o racismo era legal. Então, essa ideia, ela romantizou as relações sociais escamoteando a violência racista. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Depois da abolição, não houve nenhuma política de reparação da população, né? E ficou quase 300 anos trabalhando de graça. Eu estou lembrando de uma conversa que eu tive com o Baco Exu do Blues aqui, que ele falou olha, você está conversando comigo, mas se a gente continuar conversando por muito tempo, você vai ser racista em algum momento. Eu fiquei... Aquilo mito eu, sabia? Porque é verdade. É verdade. Não é? E é um drama que a gente tem que encarar com coragem. O branco, às vezes, atrapalha quando ele fala eu vou ajudar nesse debate. Como que ele atrapalha? Vamos lá, então. Eu acho que atrapalha quando não entende que tem uma reivindicação histórica pelo nosso protagonismo, uma vez que a gente foi sistematicamente invisibilizado. Então, é importante que nós estejamos nesse lugar. E se aliado, e acho que é importante, uma branquitude crítica. Nos Estados Unidos tem muitos estudos, na Alemanha, de critical whiteness, da branquitude crítica. A branquitude também se estudar enquanto branquitude. Sim, claro. Porque a gente acha que estudar a questão racial é só estudar a negritude. Sim. Mas estudar como desagrada quilombo, a branquitude como metáfora do poder. O que significa ser branco numa sociedade como a brasileira? O que eu, do meu lugar de um homem branco privilegiado, de vários privilégios que eu tive na minha vida, como é que eu consigo refletir criticamente sobre isso? Vou dar um exemplo. Em 2015, eu estava em Belém, fui fazer uma fala na Universidade Federal do Pará, e eu estava lá me achando, porque é o norte, o norte, o norte, e eu estava dividindo a mesa com uma pesquisadora de lá de Belém. E ela me interrompeu e falou assim, Jamila, você fala muito o norte, o norte, o norte. Eu queria saber de qual lugar do norte você está falando. Você está falando de Belém? Você está falando de Manaus? É um continente, né? Você está falando do Amapá? Porque quando eu pergunto de onde você vem, você diz São Paulo. Você não diz Sudeste, você é Sudestina. Por que você não se marca como Sudestina e está marcando a gente como do Norte? Olha só. No meio do evento. Eu fui muito pegada de surpresa, com a cara queimando, e eu falei, caramba, meu, que porrada. Mas eu falei, mas eu mereci. Só para começo de conversa, Nordeste tem nove estados, nem vem dizer que não sabia. Sul e Sudeste tem DH massa, mas não tem aula de geografia? E aí eu falei, bom, eu podia falar, imagina, eu não tenho preconceito regional. Não era isso que eu queria dizer. Minha tataravora do Norte. Eu olhei para ela e falei, você tem razão. Realmente eu preciso estudar mais, eu preciso escutar mais e conhecer mais. E passei ali o carão mesmo, e assumi o carão. Mas isso não é um lugar, com todo o respeito, como Iraque ou Afganistão, que tem visto conflito por décadas. Isso é relativamente civilizado, relativamente europeu, eu tenho que escolher essas palavras. É muito emocionante para mim, porque eu vejo pessoas europeias com o olho azul e blanco sendo mortos, crianças sendo mortas todos os dias com as miséries de Putin. E isso não é uma nação de terceiro mundo. Isso é a Europa. 81% dos brasileiros dizem que o racismo existe. 34% admitem apenas ter preconceito contra negros. Essa conta não fecha. Será que isso faz a gente entender melhor? É porque as pessoas confundem os conceitos, preconceito com racismo. Preconceito é uma ideia antecipada, que não passa pelo crivo da razão. Então, todos os grupos podem ter preconceito contra o outro. Então, às vezes, uma pessoa negra pode ter preconceito contra uma outra pessoa. É uma ideia, uma pré-concebida. Agora, racismo é um sistema de opressão. Acho que as pessoas têm dificuldades de entender. Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de relações de poder. A gente está falando de um país que escravizou pessoas negras por quase quatro séculos. A gente está falando de... E que fez bem economicamente para ele. Exatamente. Porque essas pessoas construíram as... É um sistema. Que é um sistema... De produção de riqueza. De produção de riqueza. Um sistema econômico, político, social. Então, as pessoas têm dificuldade de entender por que a maioria da população negra é pobre. Ah, mas basta ele se esforçar. Esquece o contexto social desse grupo. Imagina, quase quatro séculos construindo as riquezas desse país sem ter acesso a elas, passando por um processo de pauperização, sem acesso a oportunidades. Então, as pessoas esquecem que racismo é esse sistema que criou essas desigualdades, que estruturou essas desigualdades. Não é meramente eu ter preconceito contra uma pessoa que todos os grupos vão ter e que a gente precisa conversar sobre isso. Que agora, o racismo é quando você chega num país, de novo, de maioria negra e a maioria das pessoas negras estão na base da pirâmide social, sem acesso a oportunidades. Então, esse entendimento do racismo como sistema faz com que as pessoas achem que racismo é só quando eu, sei lá, xingo alguma pessoa negra. E não quando eu, na minha empresa, não contrato pessoas negras. Ou contrata uma para se livrar dessa pecha que você chama do quê? Do negro único. O negro único. Conta um pouco. E coitada da pessoa, porque ela ainda é, olha só, temos essa pessoa aqui, a pessoa tem que ficar ali. É quase que um salvo conduto. Um salvo conduto. Mas a pessoa não quer discutir proporção, porque, bom, tem uma, bom, se nós somos 52%, alguma conta está errada. É. E acontece também uma coisa reversa, eu tenho que citar o nome dele, o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, o ilustre Sérgio Camargo, porque quando ele fala que um congolês que foi espancado até a morte porque estava reivindicando o salário é vagabundo, o que ele está fazendo? Olha, essa pessoa, eu sempre me recusei a dar entrevistas sobre ele, as pessoas imperem muito. E eu falo, gente, eu não quero ficar rebatendo coisas absurdas desse ser humano, e até porque ele representa um governo, porque se ele sair de lá, o presidente vai botar outra pessoa. A mesma coisa aconteceu no meio ambiente, tira um, bota outro. Claro, e continua a mesma política. Continua a mesma coisa, porque o grande problema é o que essa administração representa, quais são as políticas que essa administração tem feito, cortado, inclusive em relação à população negra, porque ele em si fica esse polemista que todo mundo vai para cima dele e tudo mais, mas infelizmente o que me interessa é saber os cortes na educação que teve de verba que vai afetar a população negra, os cortes no orçamento em relação ao enfrentamento à violência contra a mulher que vai atingir diretamente a vida das mulheres negras. O que você está falando é que ele funciona meio como uma cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça. Que fica fazendo barulho e tal. E que pessoas negras, acho que também é importante aproveitar o espaço para isso, são diversas. Agora, desculpa, é a última vez que eu vou falar desse cara. Você acha que ele é vítima de racismo também? Atuando como ele atua? Olha, estruturalmente falando, por exemplo, se ele estiver andando de carro na rua e um policial pará-lo não souber quem ele, ele vai ser parado. Agora, ele se colocou num lugar de contra as nossas pautas. Nós, obviamente, que eu tenho discordâncias radicais contra esse ser humano, independente de ele ser negro ou não. Porque não é o fato dele ser negro que faz com que eu... É o que ele representa e o papel que ele se presta de serviço. E de estar numa instituição que cuida desse assunto. Exatamente. Isso é que é mais absurdo. Ele me ataca de vez em quando nas redes sociais, mas eu nunca respondo. Porque eu acho que... Não é o caso. Ele é lastimável, um ser humano lastimável. Como levar essa pauta para os políticos, independentemente de partidos? Olha, recentemente, eu participei de uma... Participei online, porque eu estava fora do Brasil, mas de uma reunião com várias mulheres, foi capitaneada pela Marta Suplicy, para escrever uma carta em mulheres de vários partidos, espectros políticos, um evento suprapartidário. E chamado Carta Aberta Brasil Mulher. Então, todas essas mulheres de diversos espectros políticos se reuniram para escrever uma carta para ser entregue a todos os presidenciáveis com as pautas que são importantes para as mulheres. Eu achei essa ação muito interessante, de você pegar mulheres diferentes, sentar e a gente conversar quais são as pautas que são fundamentais para a gente. E quais são as pautas que todos os presidenciáveis deveriam, enfim, colocar nos seus programas de governo em relação às mulheres. E isso eu achei um exemplo super importante de como que a gente precisa fazer isso. Porque, às vezes, a gente fica no Brasil numa... Eu acho, às vezes, muito imaturidade, às vezes, né? Ah, eu não vou falar com a fulana. E a gente tem que sentar e conversar com as pessoas e essa ação eu achei importante. Tem alguém que você falou com essa eu nunca vou sentar e aí você sentou e percebeu que você estava enganada? Não, acho que não. Eu não sentaria com gente bolsonarista. Isso jamais na minha vida. Por quê? Por conta do que essa administração representa, né? Dos ataques aos povos negros, indígenas, mulheres, de todos os retrocessos que essa administração representou de defender publicamente políticas de morte a pessoas, a mulheres, né? Não te estupre porque você não merece. Então, são coisas que não tem nem como. É, não tem... Foz totalmente dos ideais republicanos. Não tem a mínima condição da gente sentar e conversar. Mas, olha, você sabe que eu sou um cara maluco, talvez, porque eu fui processado por este senhor, inclusive, o nosso presidente, né? Mas eu ainda quero acreditar que tem bolsonaristas assistindo a esse programa. Eu espero que eles assistam, inclusive, porque eu acho que é importante dialogar com todos. O que você diria para eles? Nem todas as pessoas que apoiaram esse governo são pessoas deliberadamente. Muitas pessoas, elas foram... São alienadas desse processo. Eu conheci várias, inclusive. Não são pessoas que estão lá gritando, querendo o partido nazista. Não. São pessoas que... Foram atrás de um outro objetivo. É, porque falta, de fato, nas pessoas no Brasil, a gente não tem uma educação de qualidade. A gente está em lugares, a gente tem que entender o Brasil, esse país continental, e que muitas pessoas não têm acesso às mesmas reflexões. Então, nesse sentido, eu não me furto a debater com pessoas que eu percebo que elas defenderam ou apoiaram por falta de reflexões disso. Isso eu não me furto, de conversar com pessoas evangélicas, porque eu conheço muitas mulheres evangélicas que apoiaram, ah, porque o pastor falou isso, e porque a identidade política é diferente de políticas de identidade. Então, ela... Ah, mas apoiou... Ah, porque ela é homofóbica ou porque ela é cristã, então ela se identificou com alguma coisa ali, ela não sabe as consequências daquilo. Isso existe. Então, nesse sentido, eu não sou essa pessoa, ah, eu não vou conversar. Ah, essa pessoa é burra. Nunca. Eu aprendi tanto de estratégias de mulheres que você acha que são bobas. Bobas não tem nada. Estava só jogando ali uma coisinha. É, e falou assim, ah, meu marido, não sei o quê, eu falei, eu vou voltar a estudar. Ele não queria que eu voltasse a estudar. Eu falei, é mesmo? O que a senhora fez? Falei para ele, então, o que eu não vou fazer? Então, ele que fizesse a jantadeira e não sei o quê. Num instantinho, ele concordou. E aí, várias coisas. Ela não vai chegar lá muitas vezes com o dedinho, né, que essa galera... Dedinho feminista. É, as pessoas não entendem também essa questão das diferenças. Essa tática dela foi muito boa, hein? Excelente. Foi ninja essa, hein? Eu falei, que maravilhosa. Ela agora voltei a estudar. É só. E ela super feliz. Eu também fui voluntária há muitos anos do Promotoras Legais Populares, aí eu vi a formatura dela, as senhoras de 65 anos. E era uma coisa muito bonita. Então, eu acho que falta às vezes esse lugar de entender, porque ela ficou muito presa às vezes no feminismo, eu acho, ocidental. E no Canoblé, por exemplo, você tem várias divindades de mulheres. Então, você tem, por exemplo, Oxum, Yansã e Amanjá. Elas são três divindades femininas e elas são muito diferentes entre si. E está tudo bem, né? Eu sou uma mulher que eu sou de Oxóssico e Yansã. Mas eu admiro muito quem é uma mulher de Oxum. Então, acho que a gente precisa aprender mais com as nossas diferenças e nós somos diferentes. Então, essa visão, não, só é feminista quem é mais Yansã guerreira. Oxum é da cozinha, só que a cozinha é um lugar de poder também, se você olha. A mulher que está cozinhando, ela pode pôr veneno na sua comida. Meu Deus. A mulher que está cozinhando, ela fala, eu não vou cozinhar para você, eu não vou alimentar você. Eu estou me segurando, porque na última parte da nossa conversa, nós vamos para aí, nós vamos para o candomblé, nós vamos para essa troca dessa conversa. E o assunto é muito mais a própria de Jamila, a infância dividida entre Santos e Piracicaba, depois a decolagem para se tornar uma das mulheres mais influentes do mundo. Não sai daí, volta. Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis, invento o cais e sei a vez de me lançar. São palavras de Milton Nascimento, ídolo e depois amigo da minha convidada, Djamila Ribeiro, que em plena pandemia, olha o que essa moça lançou, coisa mais bonitinha, cartas para minha avó, bonitinha e poderosa. A infância da Jamila é entre Santos e Piracicaba, ela conta aqui da família toda e eu queria saber, Jamila, de onde que veio essa vontade de você falar desse cais de onde você se lançou? Eu acho que esse livro se impôs a mim de alguma maneira. Eu sentei para escrever e aí eu escrevi as 32 primeiras páginas, eu lembro bem, mandei para o meu editor e ele falou, nossa, não era isso, mas isso está incrível, me dá mais disso. E aí, o que aconteceu quando você começou a tirar essas memórias? Você achou coisas ali que você não esperava também? Muitas, outras coisas que eu achei que eu tinha elaborado e não elaborei. O livro é muito difícil de escrever. Eu acho que os lutos, que foram lutos sucessivos do meu pai e da minha mãe, eu acho que muitas coisas que foram surgindo que eu não lembrava, mas foi muito difícil de escrever, eu tive que me afastar desse livro muitas vezes porque eu chorei muito escrevendo esse livro, foi um livro muito doloroso de escrever. Mas ao mesmo tempo quando eu terminei, parece que... Colocou para fora. Coloquei para fora e a própria foto que está no livro da minha avó, enquanto eu escrevia, o meu irmão mais velho me mandou essa foto e eu nunca tinha visto a minha avó vestida com roupas de terreiro. Você está brincando? Você nunca tinha visto? Não, nunca tinha visto. E aí, meu tio, aí um tio, não, ela ia em terreiro, e aí, conversando com os meus tios também, irmãos da minha mãe, também me trouxeram várias coisas, que eu não sabia. Então, é o brinco que a minha avó ela quis aparecer, ela falou, não, eu quero, já que o livro, você está conversando comigo, eu quero estar presente. Quem era a Dona Antônia? A Dona Antônia era uma figura muito emblemática, porque como a avó, ela era uma avó muito carinhosa. Quando eu, ela era de Piracicaba, eu passava minhas férias muito com ela, e muitas vezes eu ia sozinha, porque eu era o único que passava de ano indireto, eu era esperta, eu falei, eu não vou ficar de operação, porque eu quero viajar. E a minha avó, ela, ela era muito acolhedora comigo, e era benzedeira em Piracicaba, então os dias que ela atendia, fazia filas gigantescas, então, às vezes acontecia das pessoas ir lá de madrugada pedir a ajuda dela, então era uma mulher com problema, trazendo alguém doente. Exatamente, tinha várias plantas no quintal de casa, sabia o que era uma coisa para cada planta servir, então eu fui muito criada nessa coisa de tomar um chá, não, está com dor disso, não, aquele chá é bom, vai fazer um chá, e fazia chá, então a minha avó era essa figura muito do afeto. Só eu, mamãe. O quê? Só eu. É você? Olha para a mamãe, deixa eu ver se é você. Eu cresci, mamãe. Você cresceu aonde? Que lindo! Sua mãe tem uma frase, da próxima vez que você mexer com a minha filha, eu vou quebrar sua cara, uma frase muito sutil de Dona Erani, dando um recado para uma pessoa que, um garoto, um menino que te perseguia, né? Que história é essa? 14 anos. É, na escola, eu e minha irmã, sobretudo, porque meus irmãos precisavam de meninos, eles tinham mais medo, né? Agora, nós as meninas, então eles ficavam atormentando, xingando a gente de todos os apelidos racistas, e um dia minha mãe, ela teve que, na escola, resolver algum problema e acabou ficando para além do horário da saída, e quando a gente saiu, ele estava ali, porque ele era metido adulto, ficava ali fumando com os outros meninos, mais velhos. E aí ele viu, ele nos avistou e ia gritar o apelido, porque ele falava, ah, neguinho, e ele parou, ele viu uma terceira, minha mãe perguntou, mas o que que é isso? Eu falei, ah, esse moleque é o inferno, ele xinga a gente todo dia, ele vai fazendo rodinha na gente, não sei o que, mas ela saiu correndo atrás de um moleque. Ela foi para cima. Para cima, pegou ele pela camisa, e ele, ah, eu só me noto nem aí, vou contar para o teu pai, ela era, então a minha mãe, mas eu zutei, porque ela era essa mulher muito brava, e ela era, ela não admitia que mexessem com a gente, então ela tirava a satisfação, mais do que meu pai. E meu pai, você é louca, menina menor de idade, eu não estou nem aí, menor de idade, não vou ficar chingando minhas filhas, então ela tinha muito esse lugar, esse moleque nunca mais xingou a gente, a dona Erani, ela tinha disso, assim, ela não tinha muito, o que é certo é certo, minha mãe era assim. É uma pessoa muito sincera, muito direta. Direta, não tinha meias palavras. Que escola aí, Jamila, boa, hein? Você fez a mesma coisa quando a sua filha foi agredida no Twitter, não foi? A Tulane. Sim. Você deu uma de dona Erani, não foi? O que aconteceu? Ah, eu sou dona Erani. Não mexe com a minha filha. Olha, existem muitas pessoas na internet que são muito sem noção, né? E elas, se você não corresponde ao que elas acham que você tem que responder, elas inventam mentiras, né? Então, pessoas, inclusive, que se dizem revolucionárias, isso que eu acho mais interessante, não estou falando desse tema direito. Então, eu estou falando de pessoas que criam fake news, né? Então, essas pessoas criaram essa mentira no Twitter, vídeos falando que eu era inimiga da classe trabalhadora, que eu era contra a greve dos motoboys, que não tinha absolutamente nada a ver por causa de um public post que eu tinha feito de uma empresa que não tinha nada a ver com a greve. Então, as pessoas já não têm limites, né? Nas redes sociais. E essa pessoa era candidata, né? Então, ela queria me usar para alavancar a candidatura fracassada dela. Obviamente que ela não ganhou, né? E ganhou um processo. Não, eu não a processei. Por que que aconteceu? Eu não tenho Twitter. Eu nunca tive, eu não gosto de Twitter. Justamente por isso, porque eu acho que ali fica um ódio. Um clima de polarização. Absurdo. E eu fiquei um fim de semana inteiro apanhando lá no Twitter a partir de mentiras que as pessoas inventaram. E isso respingou na minha filha. Ela recebeu uma mensagem, ah, sua mãe é uma vergonha, você onde a sua mãe mora, não sei o que. Aí eu fui até o Decrade, eu fiz um BO contra a ameaça. Eu tive que sair de casa por uma semana, porque eles falaram, bom, pode ser que não seja nada, ou pode ser que seja. Escreveu que sabe onde você mora. sabe o endereço. Então foram situações que eu fiquei muito furiosa. Mas em vez de processar o indivíduo, essa indivídua, sem caráter, eu falei, bom, foram várias pessoas no Twitter fazendo isso. E não acontece nada. Então eu entrei com uma representação contra o Twitter. Porque eu acho que ali ele permite que essas coisas aconteçam. Não adianta eu processar um indivíduo, sendo que vários indivíduos fazem isso. Vários indivíduos numa plataforma que inclusive está se beneficiando dessa treta. Exatamente, meu nome. Ficou no Trend Topics sem defesa, sem que me ligassem, sem nada. E as pessoas, elas vão compartilhando, elas não checam se é verdade. E qual foi o resultado desse processo? Então, entramos com a CONAC, a Coordenação Nacional Quilombola, junto com o Cal Negro, que é a União dos Negros e Negras de São Paulo, com a minha equipe jurídica. Essa representação agora está no MPF. A gente já fez algumas reuniões, já fomos ouvidos. Falta o MPF agora decidir. Você era ativistinha, assim, desde criança? Era. Já? Em Santos? Em Santos. Desde criança, eu sempre fui muito questionadora. Ah, por que eu tenho que lavar louça e meu irmão não? Eu tenho dois irmãos mais velhos e tenho minha irmã e eu. Sou a mais nova de quatro filhos. Então, eu sempre fui essa pessoa. Por que meus irmãos podem aparecer sozinha? Eu não posso. E como é que o pessoal reagia? Ah, meu filho, a educação de Dona Irani é porque, sim, acabou, né? Porque, sim, não é resposta que eu vou falar, né? A mãe era muito brava, né? Então, eu questionava mais meu pai do que minha mãe. Meu pai era mais aberto, meu pai era mais calmo. Mas, eu sempre fui questionadora. E como meu pai era ativista, meu pai era militante, então eu cresci nesse ambiente. Eu nem tive opção. Então, a gente ia em manifestação, meu pai é ativador, manifestação contra a privatização do Porto. Eu tinha seis anos, estava lá gritando o Porto é do povo. Eu nem sabia o que estava gritando, mas estava lá. Então, vai ter reunião do partido que vocês vão. Então, meu pai, ele levou a gente e ele sentava com a gente. Vocês são negros, vocês precisam saber o que significa isso, vocês precisam estudar. E ele pegava muito no nosso pé para a gente estudar, mas, assim, muito. Vamos falar dele, o Joaquim, militante comunista, é partidão mesmo, né? Quem é ele na sua vida? O meu pai, ele é uma figura muito importante como pai. Ele foi um pai muito presente, um pai muito atencioso. Ele que me despertou gosto pela leitura. Ele lia para a gente quando a gente ainda não sabia ler. E assim que a gente começou a ler, ele dava livros de presente. Ele levava a gente ao teatro, ao cinema. Ele colocou a gente para aprender a jogar xadrez cedo, porque, na época, da União Soviética, existia um lugar em Santo chamado União Cultural Brasil União Soviética. E os filhos comunistas passavam os fins de semana faziam cursos lá. Você está brincando. Foi lá que eu fiz curso de xadrez. Que maravilha. Você fez curso com quem conhece xadrez que são soviéticos. Exatamente. Eles iam, eles davam aula de russo, meu pai fazia, às vezes, aula de russo. Que maravilha. Então, eu tive alguns anos da minha infância. O Brasil é maravilhoso por causa disso. Porque eu sou filha da classe trabalhadora, mas que eu tive acesso a uma educação que eu não teria... E fora que ele era estivador, numa época que a categoria era muito forte. Muito unida. Então, os estivadores, eles mantinham uma escola e um hospital. E o colégio moderno dos estivadores, que só podia estudar filhos e netos dos estivadores, era excelente. Então, meu pai foi essa figura. Tem que estudar. Filha minha não vai depender de homem. Era mulherengo com a minha... Mas, filha minha não. Eu sou homem, eu sei como os homens são, então, você tem que estudar, que eu não quero... Filha minha... e falava bravo. Às vezes, eu com 13 anos, falava... O que será que ele está querendo me dizer? Porque se não der certo, você segue sua vida. Está escutando? Olha... Eu falava, estou escutando, pai. Então, muito disso, meu pai, muito interessante. Porque com a minha mãe, ele não era assim. Olha aí. Mas comigo, com a minha irmã, ele dava sermões. Sentava a gente... Dava uma dica. Dica não, era bronca. Dica não, era broga mesmo. Eu não quero filha minha, dependendo de homem. Você joga xadrez, primeira aluna da classe. Você é nerd assumida. Você gosta de ser nerd? De ter essa disciplina, de ser a primeira aluna, de aprender xadrez? É nerd com muito orgulho? É isso que eu quero perguntar. Eu sou, mas acho que, acima de tudo, porque a minha educação foi muito... a gente sabia que a educação era a única saída para a gente. Mas eu realmente gostava. Eu gosto de estudar. Eu gosto de... Eu gostava muito de ler. Eu gostava de participar das coisas da escola. Então é uma coisa que me dá prazer estudar. E é por isso que, às vezes, eu pego no pé das pessoas quando ficam, ah, gente, vai estudar, né? Às vezes, eu falo para a pessoa que vai estudar, a pessoa fica brava. Eu falo, meu, meu pai carregava saca de açúcar nas costas, como ele mesmo dizia. E eu fui estudar. Eu acho que é importante e é gostoso, né? Você ler um bom livro, você descobrir novos mundos. Acho que a leitura lá traz coisas tão gostosas. Então eu sou uma nerd de assumida mesmo. Sem problema nenhum. Sem esse estereótipo também. Porque se você é feminista, você não pode gostar de maquiagem. Não, eu acho que a gente vem de um outro lugar e que não precisa ser uma coisa só. É a lógica do E, que eu gosto do Canambuá. E eu posso ser professora e gostar de maquiagem, e gostar de xadrez, e ser reikiana, e lutar com gifu. Porque eu acho que as pessoas são muito... Às vezes isso dá treta com você, como foi o caso da bolsa, quando você fez um público de uma bolsa. Não foi isso? E, nossa, essa bolsa é muito cara. E sabe o que é engraçado? Essa bolsa. Eu ganhei aquela bolsa. E aí eu achei tão engraçado, porque estava todo incômodo por causa dessa bolsa que eu ganhei. E aí eu falei, bom, mesmo que eu tivesse comprado, não dá conta de ninguém. Todo mundo ficou falando, então eu fico pensando, isso diz muito sobre essas pessoas. Diz o quê? Diz o quanto que elas se incomodam, talvez a falta do que fazer, o Brasil está cheio de problemas. Eu sou uma pessoa que está aí fazendo o meu trabalho honestamente, então falta do que fazer. mas também desse lugar de que uma mulher negra, ela não pode estar em determinados espaços ou não pode ter determinadas coisas. Desejar esta bolsa linda. Eles amontizam muito a pobreza também, se você é uma pessoa negra. Você conta de passagens pelo Espiritismo, do seu reencontro com o Candomblé, evidentemente, e até de uma experiência com a Igreja Messiânica. Qual é o lugar da espiritualidade para você hoje? Fundamental. A dimensão espiritual para mim, ela é a mais importante. Eu fui criada no Candomblé, depois minha mãe saiu, eu fui para o Espiritismo, eu fui para o Budismo, eu fui uma pessoa muito aberta. É fundamental, acho que se eu não me cuido espiritualmente, eu não consigo estar bem. Então, essa dimensão que é muito negada, às vezes, se vai filosofia, o cartesianismo, aquela coisa toda, e eu falo, gente, os escolásticos, a gente tem que ler São Tomás de Aquino, São São Agostinho, então, qual que é o problema? Então, para mim, ela é fundamental. Então, eu sou uma pessoa que eu realmente cuido. Eu vou ao terreiro, eu faço as minhas coisas em casa, eu sou reikiana também, fiz curso de reiki, eu envio reiki, eu aplico reiki em mim. Eu cuido muito dessa parte na minha vida porque, para nós, pessoas negras, essa dimensão, para a gente ter aguentado tudo que a gente aguentou nesse país, se a gente não tivesse esses lugares de fortalecimento, mais largos até, de ampliar, de fortalecimento, como o meu babó orixá fala, o Rodney William, o candomblé devolve para a gente a realeza que o racismo tirou, porque o racismo coloca a gente num lugar de desumanidade. Você vai para o candomblé, você descobre que o Oxóssia foi o rei de Keto, que Xangô é o rei de Oió, você descobre outras histórias do mundo a partir de pessoas como você. Então, ele também te traz um lugar de autoestima, ele te traz um lugar de reconfiguração do mundo. Quando você disse que ia cursar filosofia, teve um chefe que falou, esse negócio aí você vai acabar vendendo o brinco na praia, um negócio assim. o que você tem a dizer para esse seu chefinho? Gente, porque ele era, ele falou assim para mim, ah, eu queria ter feito medicina e fiz administração de empresa e estou aqui, né? Eu não podia falar o que eu queria, o que eu pensei, o que eu pensei foi, ué, não precisa democratizar a frustração porque você é frustrado, não precisa democratizar, guarda para você. Guarda, fica aí, trabalha esse negócio, né? E não foi só ele, foram muitas pessoas que falaram que, imagina, filosofia, nada a ver, vai passar fonte, homem. Eu falava, mas é o que eu sinto que eu quero fazer, é o meu caminho. Eu diria para essas pessoas isso, né? Porque você é infeliz, as pessoas, elas projetam nas outras pessoas porque às vezes não deu certo para elas. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os recados que a gente escuta, com os conselhos que a gente escuta. Porque às vezes a pessoa está falando a partir da experiência dela. E aí te induz a fazer. Te induz, te impõe medo, uma série de questões. Eu tive medo, muitos, minha filha tinha três anos de idade quando eu passei na faculdade. Eu morava em Santos, a faculdade era em Guarulhos. Muitas pessoas me demonizaram, demonizaram a minha maternidade. Porque você, sua filha, pequenininha, minha filha é a minha melhor. Minha filha, a gente tem uma relação ótima, a gente é super unida uma com a outra. Então, mostrei para elas outras possibilidades de maternidade também. Então, eu diria para eles isso, uma pena que as pessoas se prendam a essa... E ele, um homem privilegiado, que tinha N oportunidades. Ah, não, faz logística e vem trabalhar aqui. Mas não era o que eu queria. Então, muitas pessoas me chamaram de louca quando eu quis estudar. Então, acho que a melhor resposta é estar aqui hoje, falando do meu trabalho. que bom estar aqui hoje com você. Se você pudesse encontrar essa Jamila Serelepe, já engajada lá da infância, garota sapeca, que estava começando a aprender que era negra, o que você diria para ela? Ah, talvez eu dissesse para ela não sofrer tanto, não dar tanta importância para os outros, talvez. Jamila Thaís Ribeiro dos Santos, me diga, o que é a vida? Gente, eu estou tentando entender também o que é a vida. Mas eu diria que eu acho que a vida é, sobretudo, a gente ter generosidade com a gente, em primeiro lugar. porque às vezes a vida, como ela é ensinada para a gente, ela é uma maneira muito bruta e a gente acaba acreditando que aquilo é verdade. Eu acho que é se permitir se encontrar no que é essa vida, mas com generosidade, com a gente e com as outras pessoas, sobretudo. E hoje, com 41 anos, eu sou muito mais não tolerante, eu aceito muito mais as pessoas. eu aceito muito mais. Então, se fosse dizer, eu ia para a Jamila mais nova, era, cara, aceita as pessoas, as pessoas não são como você quer, não existe um modelo de militante de 1901. As pessoas são o que são, e a gente pode não querer também estar, a gente tem o direito de romper com pessoas que a gente não quer estar perto, a gente tem o direito de, isso é aceitá-las também. Eu aceito, tanto aceito como ela é, que eu não quero estar perto dela, porque não me faz bem. Então, eu acho que esse entendimento, a vida vai ficando mais leve. Eu acho que hoje, eu estou muito nesse lugar de, é, ela é assim, eu posso escolher estar ou não estar. Que bom que você escolheu estar aqui. Militante, tira selfie? Tira. Ei, que bom. Pratica reiki. A minha filha é muito sua fã, mas muito, muito. Então, eu vou pedir um autógrafo para Clarice. Ela é uma menina, assim, muito combativa. é? Quantos anos ela tem? Ela tem 16. Ah, idade da minha filha. É dia da mulher. É dia da mulher. Aniversário da minha filha. Você está brincando? Nasceu no 8 de março, você acredita? Atenção, a gente não sabia disso. Jamila, obrigado pela visita. Ainda mais no Dia Internacional da Mulher e no aniversário da... Tulane, minha filha. A mulher está fazendo aniversário. Sim, 17 anos. Nasceu no Dia da Mulher. 8 de março de 2005, nasceu Tulane. Feliz aniversário, Tulane. Pena que você não veio. Beijo, filha. Beijo, Beijo. 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 Chego. Beijo.